Prévia! Vou continuar comendo, porque tá bom. É queijo! Esse queijito no meio do feijão ficou tudo de bom. Então, eu coloquei vinagretito em nosso A Little Hamburger. Finger food. Torresmito de pele de frango. Olha a corocão, seu. Polanchita, eu deixo uva. Ficou macio. Quanto maior o esforço em você tentar impedir a queda de um objeto, maior será a probabilidade dele cair. E quebrar, inclusive. E agora, fiquem com o vídeo completo. Agradecimento à minha nova miguxa, Bárbara Rocha. E com esse empratamento totalmente vibe, revival, vamos apresentar a vocês o feijão vulcão. Olha isso, gente. É queijo! É queijo! É queijo! Olha, olha! No meio do feijão. Temos novamente o Torresmito de pele de frango. Dessa vez, não sei se deu certo. A outra não deu, né? Um arrozito com vinagre de frango. Um arrozito com vinagre de frango por cima e o saborodontê da salada de maonese. Esse queijito no meio do feijão ficou tudo de bom. Torresmito de pele de frango. Olha a corocão, seu. Ficou melhor que o outro, tá? Desmanchando o arrozito. Oh, judiação! Coloquei maonese também. Gente, eu tô gravando a minha inclinada porque olha aqui embaixo de mim. Dois nenéns de amido. E mais Torresmito. E mais feijão. E vulcão. E agora eu vou comer o arrozito doutê do meu mocinho de gelatina. Quem não assistiu ao vídeo, card aí em cima. Bom. Em meu café reflexivo de hoje, teremos bolinhos de chuva. Precisaremos de... One egg. O novito. Meia xícara de açúcar. Meia xícara de leite. Uma xícara e meia de farina de trigo. Uma colherica de óleo. Aquele momento que eu tô tentando gravar. Mexendo o bolinho de chuva. E essas pessoas aqui. Nenês. Massa já pronta. Só fritar agora. Confesso pra vocês que hoje meus bolitos de chuva não estão ficando tão bonititos. Hum... Estão ficando meio bolachudos. Continuando a pingá-los no alito. Bolinhos de chuva já açucarados. Hum... Ficaram mais pra bolachitas de chuva. Não, não é veram? Ó. Não ficou muito bolinho que nem o outro não. Tá ligado? Tá ligado? A questão de hoje é... Quanto maior o esforço em você tentar impedir a queda de um objeto... Maior será a probabilidade dele cair. E quebrar, inclusive. Isso é uma metáfora. Hum... Mas na vida também é assim. Quanto mais você tentar manter um relacionamento problemático, quanto mais você tentar manter um emprego que não lhe dá satisfação pessoal, a probabilidade de algo ser destruído em seu interior. A sua autoconfiança e etc, etc. Hum... É inversamente proporcional ao esforço que você está fazendo para se manter dentro de um ambiente que lhe faz infeliz. Ou rodeado de pessoas que lhe fazem infeliz. Vou continuar comendo? Porque tá bom. Em nosso lanchito da tarde teremos micro hambúrguers de pão de forma. E aí eu peguei duas fatias de pão de forma. Pegarei uma meiga xicrita de mamãe e farei bolotas. Com as duas fatias empiadas, uma em cima da outra. Aí na forma da xicrita vão se formando os mini sandubas. E aí eu peguei umas folhetas de alface pico-ruchas, que são aquelas que ficam no miolo do buquê de alface. Fritando o hambúrguer industrializado. Passando maionese. Aí coloquei uma folhita de alface em cada hamburguito. E em cima o hambúrguer cortado. Então, uma little potato. Ah, doirada. Cozida e depois frita. Ao invés do purezito de potato. Então, eu coloquei o vinagretito em nosso little hamburger. E vamos experimentar. Olha quem já tá aqui. Mini hambúrguer. E do pão de forma. Finger food. Hum, hum. Hum. Ah, um ótimo beliscante.